Estamos em cima de terra firme já Uau! O roxona tá vindo, tá vindo a roxona? Que legal! Boudró Tá? Vamos acordar pra gente Como eu falei pra vocês, aqui na ilha também nós temos duas unidades de conservação Temos o Parque Nacional Marinho e temos a área de proteção ambiental A área de proteção ambiental Não, 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 não attrapalhã Deixa eu bater racb Venus Muita roxa E exercita Isso é o barro Vamos LOTRA Não atrapalhar Vou assustar as arras Os dois irmãos até os quartinhos, lá é a área liberada, daqui para lá. Os dois irmãos até os quartinhos. 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 Aquelas pedras, se senta de pedra. Da Raquel então. Vamos lá. Ai mamãe. O que é que é muito rápido quando ele se põe? Tchau! Esse morro maiorzinho que a gente está passando na lateral é o Morro São José. Lá de cima foi construída uma fortificação no século XVIII. É esse aí. A parte de cima ali em cima tem a menor do mais baixa. Chama-se Ilha Rasa. Ela é de origem calca-gêne. Chama-se Sela Ginete. É a formação de uma cela de montaria. Ela é de origem vulcânica. Aqui vai balançar um pouco devido a gente estar de fundo do mar de dentro para o mar de fora. Qual a possibilidade da gente recolviu. Lembrando que a gente não tem nenhum amarrado. Caso aparecer, vai ser uma glória de Deus. Os dois... Jandira, eu te levo no dia do Sancho Detalhe. Quem gosta é os mercados, né? A pessoa vai lá comprar lá creme, um pouco de coisa lá. Muito caro dessa vez, porque é muito caro de ir para cá. E os bolsinhos daquela região. Aliás, a gente não viu ele, porque ele é mais para dentro. Ele fica naquela região. Mas de longe parecia, né? Não é você robbed! Então tá muito curado e euط해요. Os carotinos que saem da油. Vocês poderão ter que nos transformá-se. Então cada também. É algo? Não pode ser mais bonitinho? Vamos lá. Oi? Eles estão procurando o que? Peixe que se agita com o barco? Praia do Sancho, aqui toda ela, pessoal aqui em volta. Vamos agora, eu vou pra baixo da água um pouco. Tem algum peixe por aí? Um lugar? Embaixo do barco. Embaixo do barco? Vamos lá. Tá legal. 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 . 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 Vamos lá. 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 Música Ela estava com areia, não conseguia andar bem, agora deve ser Música 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 Música